Era um dia comum em Ponyville. O sol brilhava, os pássaros cantavam e todos estavam felizes. Então, de repente, o céu escureceu e foi tomado pelo som do bater de asas. Gendlings, liderados pela maligna Rainha Crisales, desceram sobre os pôneis de Ponyville, roubaram tudo o que viram e aprisionaram pôneis em seus casulos sinistros. Ela avançou sobre o castelo e, com a ajuda de seus lacaios, estilhaçou o vitral más de Pancestral e causou caos no castelo. Mas o mais terrível foi que ela se apossou dos elementos da Harmonia e os despedaçou, lançando seus pedaços por toda a equestria. Agora cabe ao Mane 6 consertar as coisas, encontrar o que foi roubado, reparar o vitral e perseguir os Gendlings por toda a equestria para devolver os elementos da Harmonia ao seu devido lugar. Todos ao resgate! Todos estão felizes por você estar aqui. Não há tempo a perder. Temos que caçar esses Gendlings. Peguem aquele pedaço do vitral. Só dois pôneis são necessários para a missão. Quais pôneis irão nesta missão? Toque para escolher. O que que vai? Twilight Sparkle! Pôneis ao resgate! Ai, Ponyville! Lá, doce lar! Avistaram um pedaço roubado do vitral! A caçada! Isso! Um passo mais próximo! Calma aí! Ninguém consegue sentir o perigo como a Pinkie Pie! Procure o perigo com a lupa. Mova-a e veja o que consegue encontrar. Bem pensado! De volta à caçada! Você está chegando perto! E agora? Escolha um pônei. Quem será? Pinkie Pie ou Twilight Sparkle! Twilight Sparkle pode mover coisas com sua mágica. Use o dedo para ajudar a guiar o objeto ao lugar certo. Bem pensado! De volta à caçada! Passe lá! Calma aí! A dancinha da Pinkie Pie hipnotiza os vilões. Toque nas notas voadoras para fazê-la dançar. Você está chegando perto! E agora? Vamos tirar isso do caminho! Vamos tirar isso do caminho! Isso! Vamos tirar isso do caminho! Quase lá! Por que a pressa? Vamos pegar isso e pôr no lugar! Pedaço por pedaço e encontraremos todos! Um elemento da harmonia! Vamos pegá-lo! Não vamos conseguir sem a Pinkie Pie! Mas olha! A Rainha Grisalhos lançou um feitiço e alguns pôneis estão dormindo! Toque nos pôneis, Applejack! Começa a caçada! O Crystal Empire é uma maravilha brilhante! Ei! Aquele Changeling tem um elemento! Começou a caçada! Você está chegando perto! Calma aí! Applejack tem um coice poderoso! Quanto mais rápido você tocar, mais rápido é o coice! Ótimo trabalho! Você está chegando perto! Calma aí! Oh não! Barreira de insetos! Bem pensado! De volta à caçada! Você está chegando perto! E agora! As maçãs da Applejack derrubam coisas difíceis de alcançar! Ótimo trabalho! Quase lá! E agora? Hum... No sentido da Pink tá apitando! Tem algo errado por aqui! Incrível! Quase lá! Peguei! Caramba! Você conseguiu! É isso aí! Vamos levar esse pedaço pra casa! Vamos com calma trazer os elementos de volta pra casa! Não há tempo a perder! Há mais a ser encontrado! Opa! Changeling por toda parte! Só dois pôneis são necessários para a missão! Twilight Sparkle! Applejack! Começa a caçada! Avistaram um pedaço roubado do vitral! Lá está! Não deixe escapar! Quase lá! Agora! Não há tempo a perder! Escolha um pônei! Rápido! Applejack! Estou ouvindo batidas de dentro! Ajude o pônei a sair! Muito bem! Mas a caçada continua! Você está chegando perto! Calma aí! Não há tempo a perder! Escolha um pônei! Rápido! Applejack! Ou... Twilight! Tem que haver uma forma de destrancar aquela porta! Incrível! Você está chegando perto! Agora! Tem um objeto? Olhe com atenção e encontrará o que procura! Vovó Smith ia usar essas cenouras no... Isso! Você está chegando perto! Calma aí! Não há tempo a perder! Escolha... Tem algo escondido aqui! Vamos procurar! Uhul! Você está chegando perto! Rápido demais pra você! Caçada da pesada! Conseguimos! Hora de ir pra casa! Mais um pedaço restaurado! Bom trabalho, pôneis! O elemento da harmonia! Vamos pegá-lo! Vamos pegá-lo! A Applejack insiste em acompanhar nesta missão! Pinky Five! Twilight Sparkle! Pôneis ao resgate! Ei! Aquele Chandling tem um elemento! Começou a caçada! Quase lá! Calma aí! Ah não! Barreira de insetos! Uhul! Quase lá! E agora? Hora de escolher o pônei! Twilight Sparkle! Vamos tirar isso do caminho! Só mais alguns com esse... Ótimo trabalho! Pase lá! Calma aí! Hora de escolher o pônei! Pinky Five! Ou... Twilight Sparkle! Cuidado! Chandling! Isso! Hora de escolher o pônei! Pase lá! Calma aí! Aquilo lá é uma alavanca? Puxe! Aquilo lá é uma alavanca? Puxe! Vocês conseguiram! Pase lá! Calma aí! Calma aí! Espera! Pode ter uma armadilha! Este é um trabalho pra Pinky Pie! Ótimo trabalho! Você está chegando perto! Onde pensa que vai? Caramba! Você conseguiu! É isso aí! Vamos levar esse pedaço pra casa! Outro pedaço recuperado! Ótimo trabalho, pôneis! Mas ainda outros pra recuperar! Vamos voltar ao trabalho! Tchau! Tchau!